Beleza com vocês? GeneX Gameplays, tamo no GTA V e hoje vamos de polícia disfarçada, descaracterizada aí né, no caso É, nós vamos abordar agora nesse momento um indivíduo que tá transportando drogas Então nós vamos tentar chegar nele, não sei se vamos dar conta de chegar e tá bem longe Lembrando galera, músicas de descrição tá na descrição do vídeo Música de descrição não né, músicas de introdução tá na descrição do vídeo É, contatos aí para quem quer até algum, falar alguma coisa É, fazer alguma pergunta, os links de contato tão tudo na descrição, beleza? A viatura é assim mesmo, com os híbridos tudo pretão antes que venham falar né É assim mesmo, viatura convertida pelo Vitor Hugo Esse skin da polícia civil que me passou foi o mano Bruno E vamos lá Deixa eu fazer um negócio dessa viatura aqui Veículo options Ah, ficou melhor né, tava muito escuro Ó, tá bem chique E eu não liguei nada ainda galera, porque se eu ligar as luzes aí não vai ser viatura descaracterizada né Os caras já vai ganhar a fita Nós vamos tentar chegar e abordar esse cara aí Opa, tá voltando aqui ó Passou pela equipe Atenção unit 1, Lincoln 18, aproxima com caution Aqui, ali, 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 desceu Já viram né, as luzes né E essa viatura ó, tá muito top, boa pra caramba É isso daqui ó Já pinoteou, pinoteou Vamos já pedir apoio da militar Já vai pagar pro o que a agulha Já veio a CGP, fechou lá Pode ter troca de tiro hein Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cuidado, cautela. Um tá correndo aqui. Vai, vai, vai. Vamos pedir apoio. Assistência necessária em... ...Strawberry. As unidades respondem, Code 3. Vai, vai, vai. Aquele rola. Esse aqui já era. A outra tá subindo ali em cima. A outra tá aqui, ó. O cara tomou um rola e morreu, velho. Vai, vai, vai. Caramba, tá aqui, ó. Aqui. Tá com a faca. Parou. Perdeu, perdeu, perdeu. De boa. Deitou. Agora, galera. Vamos pegar ela aqui. Colocar ela de... Apertar já Shift T. Shift T de novo. Jogar de joelho no chão. De joelho no chão. Opa. Já jogou aqui a droga, ó. Quanto de droga. Já recolhamos a prova. A faca ela jogou também no chão. De joelho no chão aí. Vai. Ó, a viaturinha ficou louca, hein, cara. Curtinho. É... Vamos chamar... Eu acho que apertando o zero. Vamos lá no tribunal, galera. Ver qual que é a penalidade que ela pegou. É... Apresentamos uma prova. Passageiro Catarine, não sei o que. Resistiu a prisão. É... Parece que ela fugiu em alta velocidade. Dezoito anos. Pegou dezoito anos de cadeia, galera. Aqui a justiça funciona, hein, cara. Christian, não sei o que. Maior tiroteio. Olha lá. Nada na frente. É o que eu tô lendo as letrinhas. Mas olha o tiroteio tá comendo ali. Tendo audiência e o tiroteio comendo. Atenção. Ela já foi condenada, já. Chama uma viatura. Já estamos fortemente armados. A base móvel da PMSP já chegou. Pô, eu vou voltar ali e ver se... Aqui, filho. Vai da onde? Beleza. Já tá com o policial ali. Vou descer? Eu acho que não tá mais, mas... Vou passar por lá pra ver. Eu acho não. Tenho certeza que o veículo... Não se encontra mais ali. Foi aqui, ó. Já não tem mais nada. Beleza. A mulher já foi... Conduzida. Beleza. Vamos ficar em... Em ronda aí. Ficar só observando e tal, os caras. Ficar meio no QAP aqui com eles. Às vezes pode acontecer uma agressão de trânsito e tal. Caramba, tudo quebrado ali. Dá pra descer aqui, ó. O que esse cara tá fazendo, cara? Olha, olha. Tá pedindo pra ser abordado na minha frente. Você nem sabe que é a polícia, cara. Ei, já deu merda já. Ah... Ah... Licença válida e não é procurar. Mas o carro uma hora dessa já... Deixar ele aqui. Vamos parar ele na onde? Ae, ficou certo e não é onde eu queria. Nós já conseguimos checar dali. Deixa eu colocar uma... Não, não é aqui não. Nem lembra de onde que eu coloco barreira, hein galera. Não. Não. Não lembro mais, galera, não. Onde que eu coloco a barreira. Não precisa não. Vamos lá, calma. Cautela. Olá, senhor. Eita, pego. Vou parar o trânsito aqui, melhor. O senhor é... Sua habilitação em documento. Vamos checar aqui, galera. Anthony... Marzil. Mar... Marzil. Ô cara, não pode apertar o i. Não tem passagem em nada. Vamos ver o que que ele viu aqui. Passageiro nada de interessante. Beleza. Agora ele vai checar, querer checar o carro do cara. Daqui é um pé no saco. O senhor, o senhor tava forçando a... A... Passagem ali. Toma mais cuidado, senhor. Não precisa dirigir dessa forma no trânsito, ouviu? É... Tá liberando o senhor aí. Mas da próxima vez eu vou ter que aplicar uma multa. Sei que não é meu serviço, pessoal. Também é... Tá aplicando multa. Mas... Tô somente notificando ele aí. Pra ele dirigir com mais cautela. Isso daí qualquer um pode fazer. Independente do que... Se é militar, civil, se tá na rodovia ou não. Aí nós viu a forma que o cara tava dirigindo. Então nós notificamos ele. Olha lá. E ainda... Vai fazer merda ainda. Se ele... Opa. Caramba, velho. Que que é isso daqui? Deixa a porta. Deixa eu salvar o carro certinho, né? Porque senão... Vai sumir meu carro. Tá meio de na hora que... Na cautela. Caramba, velho. É um buraco, velho. Que louco, hein? Pedra. Mas quem trabalha nessa bexiga? Opa. Seppol acabou de jogar pra nós, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma... File Stop. Será que é uma parada falha? Alguma coisa assim? Também não manjo de inglês. Mas nós... Tentamos, né? Fala a verdade. Eu não sei nada de inglês. Mas nós olha assim, né? Dou uma olhada e... Dou uma arranhada. Hum... Mandei aquela figurada. O carro tá 20 milhas por hora. Tá, pega essa viaturinha. Tá foda, cara. Parabéns pro Turuga aí. Ficou foda. Vou ver um meio. Tem uma enrascada. Olha. Ué, caramba. Achei que ia quebrar isso aqui. Quebrou pra lá Entrou dentro da viela lá Corno Pacota de nós passar Nossa, que merda Nossa Eita caramba Cai fora Ali é o local Local de gangue Só vai ter esse caminho Filha da mãe Oh, louco O Ford Fiesta aqui tá como? Top, véi Oh Corro Vamo lá galera Pedir apoio da militar Ne? Requecimento No, uh Rancho Lá fi, esse Fiesta aqui não é a SW4 do Tático não, cara Isso aqui eu chego coro Que eu confio na viatura Que não tomba não fi Duster da PMSP aqui, ó Também do mano Vitor Hugo Caramba Ficou lá atrás É isso Vamos Joe, encosta Com a mulher Não segurou não Ah, bordo, abordo, abordo Vai parar? Vai parar? Desça dessa merda Galera, olha que louco, véi Agora tá saindo fumaça da boca da arma, cara Bom, não precisamos de muita... Muito difícil Uns mexem a perna Outros não Assim vai indo Deixa o cara aí pra... Pro bagulho aqui Vai O joelho aí Caramba, não pode chegar nem perto desse trem Chama o guinche aqui, galera Aperta já o H pra spawnar perto logo Tirar a viatura daqui Pra nós liberarmos o trânsito Liberar o trânsito agora Já tá vindo um carro aqui, hein? Tá vindo um carrinho aqui, hein? Que merda, hein? Achei que era o de trás aqui Que ele tava fazendo merda Que era aquele lá que passou do meu lado Aqui, ó E vai dar fuga, vai dar fuga Vai dar fuga Tem uma viatura já aqui na cola, cara Vai, velho, eu desconfiei do carro, hein? Ah, agora tá sozinho? Desceu os outros, velho Ganhou que eu ganhei ele Furei, 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 furei É nada que eu furei Eu da fuga Furei Ó, batei A viatura tá vindo aqui, ó Nossa Deixa eu copiar eles pra ver se É dois, é dois, é dois, é dois, galera Vamos lá, cambada de vacilo Sou saco de vacilo Vamos Vá atropelar o inocente Ladrão vacilão Perdeu, 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 perdeu Desce, desce 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 Vamos, desce, desce, desce Vamo, vamo Vamo, vamo Ó o tanto de apoio chegando aí pra quem gosta de apoio Já tá até lagando Já tá até lagando Oceano 1 en route Copy, that's the code 2 on our way Charly 4, roger that We'll look for those maggots TAP Vamo, ladrão Ó os policia, ó os policia indo Vamo Vamo Vai correr pra onde, ladrão Vai correr pra onde? Vai correr pra onde? Outro vai Outro vai Outro vai Outro vai Outro sai de vazado aí de boa Beleza Agora deu certo, galera Caramba Caramba, policia Eita Pega Levar todo mundo aqui, bonitinho Ooooo Vai, vai, vai Vai, vai Vamos Ixi, o cara Ah não Ué, ué O que aconteceu? Um foi pra lá Ah, já tá lá dentro Beleza Bug foi louco Mas é isso aí galera Então valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo Espero que tenham todo mundo curtido aí Foi um vídeo um pouco diferente Com a polícia civil Não tem muito o que nós fazer, né? Aqui no jogo Não dá pra gente fazer um patrulhamento muito ostensivo Porque Se não aí eu vou falar que é serviço pra militar Então a gente faz o Faz o que dá, né? Pelo menos pra gente Manter aí um videozinho legal pra vocês, beleza? E a frequência de vídeo no canal Então, espero que vocês tenham curtido É isso aí, valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui!